Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Filha de Jacques Chan é expulsa de casa e obrigada a morar na rua. A filha do astro chinês Jacques Chan, ETNG, afirma ter sido expulsa de casa por conta da homofobia da família. Em vídeo compartilhado no YouTube, a jovem de 18 anos, acompanhada da namorada Andy Autum, conta que atualmente pede ajuda a amigos e familiares e que precisou dormir na rua após ter sido expulsa. Nós temos sido moradoras de rua por um mês por causa da homofobia dos meus pais. Nós dormimos debaixo de uma ponte e outras coisas. Pedimos ajuda para amigos e familiares, mas todos mandam a gente procurar ajuda em abrigos, que provavelmente vão nos separar, contou ela. Nós não sabemos o que fazer neste momento por isso estamos fazendo esse vídeo. Compartilhe este vídeo para mostrar duas pessoas que se amam de verdade e têm sofrido por causa de pessoas que querem separá-las. Não entendo. Eu a amo. Nós apenas queremos que as pessoas saibam o que está acontecendo porque parece ridículo que ninguém possa nos ajudar. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.